Vídeo novo começando pra vocês e hoje a gente vai falar de 5 ciladas pra você não cair na Times Square Se você é novo por aqui, aproveita e não deixa de se inscrever Tem vídeo novo toda semana, eu tô sempre também lá nas redes sociais do blog e no Instagram Compartilhando meu dia a dia aqui em Nova York em tempo real pelo Instagram Stories Então eu vou deixar aqui ó, pra você seguir, ficar ligadinho em tudo que acontece por aqui Cilada número 1, que eu não recomendo pra ninguém Parar pra tirar foto com os personagens que vocês encontram na Times Square Sim, aqui você encontra Homem-Aranha, Hello Kitty, Mickey, Minnie, vários outros personagens E a questão não é nem parar pra tirar foto, porque é um trabalho deles, enfim, respeitamos Mas as fantasias não são nada muito incríveis, na minha humilde opinião E quando você para pra tirar foto com 1, aparece 10 E eles esperam o que? Uma gorjeta de você Você na maior inocência vai lá querendo tirar foto com o Mickey, dar um dólar pro Mickey Você vê, tem Mickey, Homem-Aranha, todos os personagens da vida na sua foto E todos eles querem o que? Agora eu se imagino dar gorjeta pra todos eles, em dólar É, cair nessa, evite parar, passa direto, só fala no thank you e continua andando Porque eles são um pouquinho insistentes às vezes Mas se você quiser muito tirar foto com alguns personagens Eu acho que o dólar é uma tip bacana, é uma gorjeta bacana pela foto Um que eu acho muito bacana pra tirar foto, assim, que é um ícone de Nova York É o Naked Cowboy Faz tempo que eu não vejo ele, mas sempre tá por ali ele ou as versões dele Que é aquele cara em cowboy com seu violão, chapéu de cowboy Praticamente pelado na Times Square Cilada número 2 Souvenirs na Times Square A Times Square é aquele lugar que reúne milhares de lojas incríveis Entre elas, muitas lojas de souvenir e até eletrônicos A minha dica é não vá nesses lugares Tem três lojas de eletrônicos em Nova York que eu sempre indico Que é a B&H, a Best Buy e a Dorama Essas são três pra quem quer comprar câmera, equipamento mais profissional, essas coisas Eu recomendo essas lojas As lojas da Times Square, as poucas que ainda existem de eletrônicos Muita gente tem problema com elas em comprar coisa lá Ou porque é falso, ou porque não trocam se precisar trocar Enfim, evite E as lojas de souvenir Porque na Times Square, obviamente, gente, o aluguel é muito mais caro Então as coelhas lá vão ser muito mais caras do que em uma outra localização Se você quiser comprar aqueles mesmos souvenirs que você vê na Times Square Por um preço muito melhor, eu indico três lugares A primeira é a I Love Souvenirs Que é uma loja incrível que eu sempre mostro pra vocês Eles são parceiros do blog e dão 10% de desconto pra leitores do blog Os preços lá já são mais baratos, bem mais baratos do que na Times Square E você ainda tem mais 10% de desconto Minha segunda dica é comprar alguns tipos de souvenirs Não tem todos, mas alguns você encontra na Brooklyn Bridge Por exemplo, ímã de geladeira Lá tem vários ímãs por um dólar Tem também algumas pinturas, algumas coelhinhas bebelosinhas Então lá você encontra algumas coelhas por preço ok A loja I Love Souvenirs eu indico pra comprar tudo que você quer Camiseta, calça, imã, enfeite de Natal, cartão postal, chaveiro Lá vocês encontram de tudo por um preço bem bom E como eu falei, ainda tem um desconto Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês o posto de descontos em Nova York Outro lugar bacana pra comprar souvenirs é na região da Chinatown Mas você não precisa ir lá só pra isso Esses dois lugares que eu falei vendem coelhos muito baratas Tanto quanto ou mais baratas Se você tiver com intenção de ir na Chinatown Que eu super indico Porque é uma região bem diferente de tudo que você vai ver em Manhattan É uma dica pra comprar souvenirs por lá também Mas lá eu não tenho nenhuma loja específica pra indicar Porque realmente eu encontrei mais barato na I Love Souvenirs Terceira cilada pra você não cair em Nova York Eu sei que é difícil resistir à tentação, gente Mas resista Restaurante de rede na Times Square Não Eu acho que uma vez ou outra Você tá lá naquela vibe de turista em Nova York empolgado Beleza, tem vários restaurantes de rede que você pode escolher Como Olive Garden, Apple Bees Qual outro que tem o famoso Red Lobster Tem vários Eu vou neles? Não Os novaiorquinos costumam ir nesses lugares? Não Não só porque eles são de rede Ou seja, a mesma comida no país inteiro É meio tocada as coisas às vezes nesses restaurantes Quando você compara com outros locais, outras cidades Eu recomendo você não ir jantar lá, almoçar todo santo dia Porque tem restaurantes incríveis em Nova York E a gastronomia daqui é um personagem da sua viagem E merece ser explorado Então se você quer dicas de restaurante É só clicar na aba Restaurantes do blog Ou no meu guia de Nova York Caso você não tenha o meu guia Vou deixar linkado aqui embaixo Porque lá, além do roteiro ser pronto Eu vou listando todos os restaurantes que eu recomendo ao longo do caminho Quarta cilada da Times Square Os caras que vendem CDs de hip hop É muito comum você estar andando assim Pleno em Nova York tirando fotos Principalmente na região da Times Square E aparecer um cara perguntando Você gosta de hip hop? Você quer um CD de hip hop? Se encostou a mão naquele CD Já era O cara não sai do seu pé Querendo que você compre o CD E lógico, se você quiser comprar Pra ajudar, sei lá É up to you Você que sabe Mas muitas vezes os CDs estão zoados Vazios Nem são nada muito incrível Eu preferiria dar meu dinheiro Pra alguém que estivesse fazendo um show ao vivo Sabe, apresentando, cantando ao vivo Enfim, vendendo CD Do que dar o dinheiro pra um cara que tá na rua Me oferecendo um CD Que eu nem sei o que tem dentro do CD Quinta dica Essa não é especificamente na Times Square aberta Mas vale para as estações de ônibus e trem Que ficam perto da Times Square Como a Port Authority Que é uma estação de ônibus E a Grand Central Que é uma estação de trem Esses lugares E eu falo por experiência própria Duas vezes já aconteceu De eu estar na estação E chegar uma pessoa E uma delas era um cara engravatado De uma maleta de trabalho Tipo, acabou de sair do trabalho, sabe E ele falou que perdeu a carteira dele Não conseguia voltar pra casa Ele começou a conversar comigo Desesperado, assim Com aflição Que tava assim, meio nervoso E precisava de ajuda No final, escutei ele falar uns 3 minutos Pra no final ele falar que a carteira dele Caiu no chão E ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa Óbvio que na hora Eu fiquei tipo assim Ah Entendi O que você quer Aí eu falei com ele I'm sorry Eu não tenho nenhum dinheiro O cara ficou E com o fulo da vida comigo E deu meia volta xingando Depois de 2 minutos Estava lá pedindo pra outra pessoa Então se imagina o que Ele faz isso o dia inteiro Então a dica de ouro é Evite fazer contato visual Se você não quiser Cair em alguma cilada Porque os oportunistas Estão em qualquer lugar do mundo E se você der a brecha Eles vão, obviamente, aproveitar Agora uma cilada bônus pra vocês Não ficar na fila Pra comprar ingresso pra Broadway Eu sei que a Tickets A TKTS Vende tickets com desconto Mas vocês conseguem comprar Ingressos pra Broadway Com desconto de outras maneiras Inclusive pelo aplicativo Eu vou deixar aqui embaixo Linkado um post De como comprar ingresso pra Broadway Com desconto Você não precisa ficar lá Naquela fila enorme Congelando Ou mofando de calor Pra comprar seu ingresso Eu vou deixar linkado Todas as opções mais possíveis Aqui embaixo pra vocês Se você já caiu Alguma dessas ciladas Conta aqui embaixo pra mim Que eu quero saber Se vocês quiserem mais dicas Pra evitar cair em ciladas Em Nova York E é bastante joinha Nesse vídeo Eu faço a segunda parte De ciladas em Nova York Pra você não cair Se você não me segue no Instagram É uma oportunidade Segue aqui Marta Saxer O blog New York and About Eu vou deixar o link do blog Com tudo que eu mencionei Aqui nesse vídeo Aqui embaixo Na caixa de descrição Do vídeo também Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha sido útil pra vocês Um super beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau